Música Quem está acostumado a passar pelo viaduto Otávio Rocha na avenida Borges de Medeiros, no centro histórico de Porto Alegre, está notando uma drástica diferença desde a semana passada. As diversas baracas que ocupavam as calçadas nas duas alças do viaduto foram retiradas e agora não há mais a presença de moradores de rua na região. Os comerciantes locais estão satisfeitos com a ação feita pela Brigada Militar. É só tu olhar o ir e vir do pessoal livremente. Há muito tempo eu não circulava mais aqui, porque eu tinha um medo, não podiam mais vir para cá. Agora, já desde a semana passada, todo mundo, bah, agora a gente pode passar de novo aqui, podemos passear. Melhorou para lá, é melhor, né? Com certeza. Não vou falar mal que eu sou um ser humano, eles, mas tinha que tirar eles, né? E estamos trabalhando aqui. Agora dá para trabalhar com segurança? Com certeza. Vamos ver até onde vai, né? Mas onde foram parar os moradores de rua do viaduto Otávio Rocha? Nós fomos em algumas praças da capital conferir. Tiraram vários moradores. Mais de 80 pessoas habitavam ali. Foi prometido para nós um galpão, uma reciclagem, um trabalho digno, uma moradia que é aluguel social. A FASC emitiu nota afirmando que a Fundação de Assistência Social e Cidadania e o consultório de rua mantém o acompanhamento das famílias e que algumas já estão relacionadas para o programa Moradia Primeiro. A nebulosidade vai subir um pouco nesta terça-feira, fazendo as nuvens voltarem ao céu do Rio Grande. Ainda assim, o sol predominará por quase todo o estado. Apenas na fronteira com a Argentina pode chover e somente no fim do dia. Apesar disso, as temperaturas ficarão estáveis. Em Porto Alegre faz mínima de 14 graus pela manhã e pela tarde a máxima chega a 23 graus. Em São Gabriel vai fazer mais frio, entre 12 e 19 graus. E em Santa Cruz do Sul, a mínima fica na Casa dos 13 e a máxima chega a 26 graus. Música Música